Salve galera, seja a todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rafael M&M Hoje eu venho trazer pra vocês pessoal a atualização do Pokémon para Pokémon GO Na versão em 0.193.0 É um aplicativo hacker que ajuda em muitas coisas dentro do game Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui essa atualização Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo pra você estar baixando Pessoal, esse daqui é o aplicativo do Pokémon Link na descrição pra você estar fazendo o download Esse aplicativo ele é muito bom, tem várias opções bem interessantes Vamos aqui em lista de módulos Aqui tem várias opções que você pode estar ativando Tem aqui ó, arremesso perfeito Virtual GO Plus, aprendiz da equipe Rocket Captura instantânea FPS máximo Bloquear o encontro de Pokémon normal Você só vai encontrar Pokémon Shine se você ativa essa opção Pular a animação da tela de captura Substituir nomes por IVs Mostrar IVs na tela de captura Hide Pack Essa opção chegou recentemente nessa versão do Pokémon Tá pessoal, transferir ao capturar Então, transfere automaticamente Pokémon após a captura Exceto, só não vai transferir os Pokémon que são 100% de IV e 0% de IV Sombrosos, The Rage, Lendares, Mítico ou Brilhante Esses daí não vai ser transferido quando você capturar ele Mas o resto pessoal, Pokémon ruim vai ser transferido todos Então vamos deixar ativado essa opção Muito da hora mesmo essa opção aqui Com certeza né, vamos ativar Vamos desativar essa opção aqui de cima e deixar ativado aqui a transferir ao capturar Muito boa essa opção Lembrar da minha Pokébola Essa também é uma opção bem interessante Evolução rápida também, muito top Mostrar IVs no inventário Modo Speed, transferência e massa Como vocês podem ver, o aplicativo tem muitas funções bem interessantes Vamos fazer o seguinte Vamos fechar aqui o Pokémon E vamos abrir ele com o Pokémon Você tem que abrir com esse aplicativo Só abre o Pokémon GO com esse aplicativo aqui Você vai baixar e instalar ele E você vai abrir o Pokémon através desse aplicativo Tem a opção aqui para você abrir Aqui tem a opção Iniciar serviço Então você ativa essa opção E clica para abrir Pokémon GO Ok pessoal, bem simples Como você pode ver O aplicativo vai estar abrindo Pokémon de inovação 193.0 E agora é só você esperar E vai ter todas essas opções que a gente acabou de falar E ativar ali para vocês estarem utilizando Vou falar aqui algumas das coisas que a gente ativou Para vocês saberem o que é E que é a vantagem que a gente tem usando esse aplicativo Então vamos clicar nesse Pokémon aqui Magnamite Pessoal, aqui temos ele com o level 21 Para vocês verem, mostra todas as testes do Pokémon Level 21 IV 56 A stats dele 9 Barra 11 Barra 5 Além disso Quando você jogar a Pokébola Só vai dar a jogada excelente Não importa o jeito que você jogar E ele vai ser transferido Automaticamente Vamos clicar no Baltoi para vocês verem Baltoi, level 5 IV 53 Stats 6 Barra 13 Barra 5 Vamos jogar a Pokébola nele E automaticamente ele vai dar a jogada excelente E captura instantânea E vai pular qualquer tipo de animação Uma das opções bem boas também que tem nesse aplicativo É mostrar o envio dos Pokémon no inventário Você pode vir aqui e ativar E descartar os Pokémon que você quer Isso é muito bom Vamos transferir esses dois Pokémon Aqui ó E vai mostrar aqui os testes do Pokémon O IV que ele é Você pode estar jogando fora Então muito da hora essa opção também Muito top mesmo Você pode estar utilizando essa opção Olha quanto Pokémon tem aqui pessoal Tudo Pokémon top Olha isso Muito, muito bom mesmo Usando o aplicativo aí pessoal Que ajuda dentro do game Para a gente conseguir mais rápido Aquele Pokémon top Aquele Pokémon shiny Então esse aplicativo ele é muito bom Ele vai te auxiliar em muita coisa Tem a opção de evolução rápida Eu vou evoluir um Pokémon só para vocês verem Vou clicar aqui em evoluir Evoluir o Pokémon foi muito rápido Ele já evolui automaticamente muito rápido Pula qualquer tipo de animação Tem a opção também de giro instantâneo Vou clicar no Pokestop Ele vai girar automaticamente Pode ver que já girou o Pokestop para mim Sem precisar fazer nada Porque o Pokémon tem a opção de giro instantâneo Clicou no Pokestop Ele vai girar para você E você vai receber os itens automaticamente Essa opção é muito da hora mesmo Eu gostei demais dessa opção Temos também derrotar recruta da equipe Rocket Ou líder ou até o Giovanni Qualquer um da equipe Rocket Você consegue derrotar apenas com um clique Você vai selecionar Eu vou selecionar aqui os Pokémon mais zoados Só para mostrar para vocês O Skype mais baixinho Só para selecionar aqui para vocês Pronto Agora vamos clicar aqui em usar essa equipe Automaticamente a gente vai ganhar a batalha Sim, a gente já ganhou a batalha E sem mesmo precisar batalhar Porque o aplicativo do Pokémon A gente tem essa opção também Galera, esse aplicativo ele é muito apelão É o melhor aplicativo aí para Pokémon GO Só que infelizmente né galera Ele precisa de root Então esse é um problema do aplicativo Mas galera Fora isso O aplicativo é excelente Tem muitas opções que você pode estar utilizando tá O aplicativo ele é muito bom Tem várias opções Você pode estar testando uma por uma depois tá Faça o download O link vai estar aqui na descrição desse vídeo É só você baixar e instalar É lógico que tem um porém né Você vai precisar de acesso ao root Para estar utilizando esse aplicativo Mas galera Se você tem root Esse aplicativo vai ser sensacional Para você estar utilizando Valeu galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like nesse vídeo Um forte abraço a todos Falou E eu fui